A história do monobloco O370 da Mercedes-Benz Projeto dos anos 80, o recém-lançado ônibus rodoviário O370 da Mercedes-Benz procura embutir sob o seu visual moderno as quatro necessidades de um veículo de nossa época Economia de combustível, desempenho, conforto e segurança Sem dúvida, a apresentação de um ônibus totalmente novo e que incluiu um grande número de novidades desde o salão de passageiros do tipo de avião Boeing até uma estrutura que não admite rebites para o bem-estar da resistência antiferrugem Apresentado em duas versões, em dois e três eixos O O370 parece despontar como uma bem-sucedida incursão da Mercedes-Benz no segmento de ônibus Pesar, você está acompanhando a história do O370 Depois nós vamos ainda falar nos próximos vídeos do O371 Urbano Também do O400 Então aguarde nos próximos vídeos Já se inscreva aqui no canal Acione o sininho e já vai deixando o seu comentário sobre este modelo de ônibus também E uma das VVRs eu tive a grande oportunidade Aliás, que saudade da VVR viver, ver e rever E lá tive a oportunidade de estar junto com o Leonel Matera Desire de Frota Ele que desenvolve carrocerias E ele contou um pouquinho para nós dos detalhes de um ônibus realidade Você vai ver que no vídeo, é um dos primeiros vídeos nossos Isso faz bastante tempo Além de tudo, estava bastante eufórico, muito animado Muito feliz de estar a bordo de um O370 impecável da Santa Rita Que você vai ver agora os detalhes E o Leonel conta tudo para a gente É vídeo antigo, viu gente? É antigo Inclusive a nossa câmera era bem mais simples ainda Mas dá para curtir bem o modelo do ônibus Veja aí Amigos de todo o Brasil VVR 2014 A Rádio Ônibus Eu tenho uma honra, alegria de estar aqui dentro de um ônibus Parece que foi fabricado agora Coisa mais linda Viajei muito nesse modelo É uma pena que não tenha mais esse monobloco 370 Estamos falando de turismo Santa Rita Quando fala em turismo Santa Rita A gente já sabe da excelência Da qualidade no zelo de cada veículo Do meu lado está aqui uma pessoa da família O Leonel Que vai contar um pouquinho para nós Os detalhes desse ônibus Impecável aqui Tudo jóia, Leonel? Seja bem-vindo Boa tarde, tudo bem? Uma alegria de estar aqui dentro A bordo desse ônibus Onde ele está impecável É uma coisa mais linda, né? E estar na VVR é muito importante, né? Não é mesmo, Leonel? Sim O mais legal desse modelo É que ele é o último que faltava Da linha de Mercedes-Benz Na empresa Santa Rita Para completar toda a sequência histórica Inclusive ano passado Esse modelo não estava aqui Já não tinha esse modelo ainda, né? Não estava A gente restaurou ele esse ano Embora ele nem precisou de muita coisa Para ficar nesse estado Então agora está completa a linha Mercedes-Benz Bom, gente, aqui na frente é sensacional, né? A Cilene depois vai mostrar a visão que tem aqui Agora no interior do ônibus A Cilene está mostrando ali Leonel, mostra para a gente As cabeceiras, coisa mais linda O estofado é impecável, Leonel Estava desse jeito quando vocês pegaram? Sim, esse veículo está desde zero com a nossa empresa, né? Ele foi o terceiro fabricado pela Mercedes-Benz Terceiro veículo fabricado pela Mercedes? Sim, o terceiro é o A370 ainda, né? O A85 E esse padrão de estofamento Ficou muito marcado na época do lançamento Um desenho bem diferente, bonito E está tudo original, hein? Agora tem algo que chama a atenção bastante aqui Viu, Cilene? Mostra aqui Que é esse porta-malas aqui no alto, né? Que nem tem hoje, né? Várias linhas, vários ônibus Não tem mais Você poderia mostrar para a gente Contar um pouquinho? Isso é uma novidade da época Que foi show, né? Pois é, é um acabamento que até hoje não existe, né? Aqui no Brasil O padrão As tampas Semelhantes A que a gente vê em avião, né? Todo o material de plástico injetado, né? Uma coisa Que está muito acima O acabamento Todo acarpetado Por dentro Uma coisa que Praticamente 30 anos atrás E a gente até hoje não tem isso, né? Até hoje não tem isso Antes do lançamento Uma boa suspensão A suspensão é inteiramente pneumática em todos os eixos Constituída por bolsões de ar E com válvulas de controle de nível Estes são conjugados Amortecedores telescópicos E barras tensoras Dispondo ainda Dos eixos dianteiros E motriz De barras estabilizadoras O sistema de estrutura integral do monobloco O370 É constituído de tubos retangulares Onde a plataforma e a carroceria São unidades por aproximadamente 2 mil peças E 5 mil pontos de solda Assim Foram substituídos Cerca de 6 mil rebites E não há mais furos Depois da pintura Um procedimento Que ajudava a ocorrência De pontos de ferrugem Para reforçar esse ponto Na parte inferior da plataforma A fábrica aplicava PVC Um elemento altamente resistente A abrasão Construtivamente ainda A estrutura do ônibus Foi otimizada Através de ensaios Em computadores Nessa imagem Nós vemos A carroceria pronta Para receber Os órgãos mecânicos E também Um acabamento Realmente Para a época O ônibus Muito, muito moderno A tampa Do porta-pacotes É algo que para mim Sempre chamou a atenção Eu acho que os ônibus Deveriam Continuar investindo Nessa tampa Do porta-pacotes Sobretudo Nas viagens De longa distância E tem mais Que nós vamos ver Nesse vídeo Lá com o Leonel Matera E repito É um vídeo antigo Numa câmera Bem simples E eu Repleto De entusiasmo E alegria De ver esse carro De perto Veja mais um pouco E as curiosidades Desse O370 No fundo Nós temos lá Mais uma outra Poltrona Que seria para Rodomoça É isso aí? Exatamente Pode falar Que pega Isso é um Opcional De época Mesmo Mas o ônibus Já saiu assim Original da Mercedes A Turismo Santa Rita Chegou a usar Esse sistema Também Nas suas viagens Nos seus trabalhos Turísticos Também? Ah, chegou sim Esse ônibus Sempre foi um ônibus Diferenciado Na frota Que também na época Não era tão comum Ar-condicionado Ele já saia Com o ar-condicionado Que também é bem Clássico Do A370 Um modelo diferente Ali na frente Do teto Então ele sempre Já saiu Com os vidros escuros O que havia De melhor Na época E o banheiro, Leonel? Parece que esse banheiro É grande, Leonel A impressão Que dá daqui É que ele É maior Do que o que a gente vê Em muitas linhas de ônibus Até hoje Rodando por aí Ele está trancado Mas tudo bem Mas ele parece Ter um volume maior A impressão Que eu tenho Daqui de fora É que essa Era uma tendência Do design Naquela época De um design Bem racional Uma coisa bonita Temporal E funcional Você consegue Traçar alguns paralelos Com o projeto Do metrô Que são coisas Que o tempo passou E continua atual Até hoje O O370 Veio para substituir O O364 O O370 RS Tinha 12 metros De comprimento E 11 metros cúbicos Nos bagageiros passantes Podia receber motores De 240 E 285 cavalos Este turbo alimentar A propaganda da época Da Mercedes-Benz Dizia Uma novidade Que mais parece Vinda do futuro Pode estar A sua espera Na próxima viagem O ônibus O ônibus de linhas Aerodinâmicas Mesmo nas curvas Mesmo nas curvas Mais difíceis Poltronas anatômicas Projetadas Segundo estudos Ergonométricos Interior Com a atmosfera Controlada Silêncio E ausência De vibrações Garantidos Pela construção Monobloco Tudo com vida A uma viagem Tranquila E repousante Que vai terminar Pontualmente Com muita segurança O ônibus Agradecer mais uma vez ao Ângelo, que nos enviou esse vídeo do ônibus Rodrigues, que pertencia também à empresa Gracimar. Este eu não viajei, mas via muito de perto, mas muito de perto, quando eu trabalhava na Sharp do Brasil e fazia o serviço de fretamento. A Gracimar fazia o serviço de fretamento e ora ia o ônibus da Gracimar e tinha momentos que ia esse ônibus da Rodrigues. Exatamente esse modelo também chegou a fazer linha de fretamento por lá. E saudade, que tempo bem legal para a gente poder acompanhar os ônibus que fizeram sucesso, história no nosso Brasil. Realmente é uma máquina do tempo de conhecer os detalhes, conhecer um pouquinho o interior. Quando você tem a oportunidade de entrar nos eventos em um desses ônibus, eu tenho certeza que mexe com as emoções, não é verdade? Se você ainda não foi em uma exposição, não teve a oportunidade de entrar em um ônibus antigo, que você viajou por muito tempo, quando fizer isso, tenho certeza que você vai se emocionar bastante. Já se inscreva aqui no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo para acompanhar os próximos documentários. Até porque nós vamos ainda falar nos outros vídeos do O371 Urbano e falaremos também do O400 e muitos outros modelos de ônibus nacionais e internacionais que marcaram época. E tem mais, nós vamos acompanhar dessa trajetória sensacional do O370, o monobloco de sucesso. Você vai ver um pouco mais agora dos detalhes do O370 RSD e também da versão de dois eixos mais simples. Para o fretamento, um ônibus cheio dessas novidades, tampa do porta-pacotes e tantas outras coisas importantes que a Mercedes lançou no O370, não era necessário. Então as empresas precisavam de um carro mais basicão, não é? E foi feito esse carro básico e muita empresa de fretamento aqui em São Paulo, talvez aí na sua cidade também, utilizou essa versão que nós vamos ver agora. O O370 RSD primeiro, esse mais completo, digamos assim, e depois o carro mais simples que a Mercedes lançou também de dois eixos. Curte aí. O RSD, com 13,2 metros e bagageiros de 13 metros cúbicos, tinha duas opções de motorização turbo, com 285 ou 320 cavalos. Ambos os modelos tinham caixa de seis marchas, embreagem com sistema a ar, suspensão totalmente pneumática com válvulas de controle de nível, freios a ar e direção hidráulica com dois amortecedores. A carroceria, em suas linhas puras e superfícies limpas, se destacava frente à concorrência. A versão mais completa tinha requintes inéditos, práticos e elegantes, para-brisa interiço, vidros verdes, bagageiros internos com tampa, difusores do ar-condicionado, caixas de som e luzes individuais agrupadas no módulo. Como nos aviões, relógio digital, poltronas mais largas e com maior número de posições de regulagem, ganchos cabide, banheiro totalmente novo. Para o motorista, coluna de direção regulável, opcional, poltrona regulável e com suspensão, desembaçador do para-brisa e da janela esquerda e limpador com temporizador. O salão tinha sistema de circulação de ar com ventiladores radiais, podendo ser equipado com ar-condicionado, montado sobre o teto e calefação. No exterior, revestimento sem emendas, spoiler para otimizar a penetração aerodinâmica e calotas. Em 1986, o rodoviário de dois eixos ganhou sua primeira variante, o O370R, versão mais barata destinada ao transporte de curta e média distância. Dotado de menos requinte nos acabamentos, porta-bagagens internos abertos, por exemplo, sem aquela tampa, também tinha mecânica mais simples. Suspensão dianteira independente por molas helicoidais e traseira por feixe de molas e apenas uma opção de motor. 200 cavalos turbo. Foram mantidos os freios pneumáticos e a direção hidráulica. Você ainda vai ver mais imagens em detalhes daquele O370 da Rodrigues. Lembra dele? Aqui no vídeo, nós vamos voltar ainda para ele com outras imagens, essas imagens que eu mesmo fiz em uma das BBF, acho que foi na BBF de Campinas. Foi lá que eu fiz esse vídeo. Você vai ver mais detalhes este ônibus, está sensacional também. Muito legal da gente poder voltar no tempo com este monobloco. Olha, fatos históricos, alguma lembrança que você tem aí sobre os monoblocos, nesse caso específico desse vídeo do O370, pode deixar aqui nos comentários. Eu estou lendo todos. Nem sempre eu consigo responder, porque a gente está com várias produções aqui, mas estou vendo o seu comentário. As suas experiências de viagem ou como profissional, até mesmo gente que já trabalhou em montadoras, estão deixando aqui os comentários também sobre os vídeos que nós estamos fazendo aqui. Então tem muito fato histórico que não cabe nesse vídeo, mas você pode nos ajudar contribuindo, escrevendo aqui. O que de grande importância teve ou tem um ônibus, nesse caso o O370, que você pode relatar aqui. Escreva, estamos acompanhando. E como eu gosto sempre de lembrar, estou lendo alguns desses comentários no programa de rádio. Segunda, terça, quarta e quinta, o programa Giro de Notícias, com matérias, entrevistas, reportagens e documentários também, para você ouvir. E esses comentários que ficam nesses vídeos, estamos lendo lá no programa, das oito às dez da noite. Para ouvir, é só acessar radioônibus.com. Se você chegou até aqui, vai agora acompanhar mais detalhes desse ônibus que eu falei, esse monobloco O370 da empresa Rodrigues, que agora é um veículo particular. Veja que legal. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto